Fala aí galera, o que que tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje teremos uma gameplay de Dragon Ball Z Orocon Battle Dessa vez pessoal, eu quero fazer algo um pouco diferente Porque alguns Dokkan Events, sempre que são lançados ao jogo Eu procuro trazer algum time diferente, mostrar algum time novo Com algum card que eu recém adquiri, algo do tipo E alguns outros eu fui buscando os times que estavam sendo trazidos de volta Foi o caso do Bojack com a categoria Time Travelers Com o Broly com o Movie Bosses Só que agora eu preciso fazer alguns Dokkan Events, pegar algumas medalhas E eu pensei, por que que não aproveitar essa necessidade E buscar trazer alguns outros times, times que faz tempo que a gente não comenta Ou que eu mesmo não utilizo, que já foram comentados há bastante tempo e tal Então a questão é a seguinte O card do Goku Ivetita Blue, que eu vou adquirir aí com as Coins Eu preciso dessas medalhas aqui Então fazer duas vezes o evento do Goku Blue Kaioken Fazer duas vezes o evento do Vegeta AGL E uma vez o evento do Jiren Então eu preciso dessas medalhas Então por conta disso eu vou aproveitar esses eventos aí em alguns vídeos E desafiar eles com alguns times que faz tempo que eu não utilizo Então vou começar aqui pelo Goku Kaioken Vou abrir o Dokkan Event dele Olha só Então para esse caso aqui eu escolhi o seguinte time Deixa eu pegar aqui, olha só Vegeta E aí nós temos um time Super Saiyan 2 Que é um time que eu utilizei quando eu adquiri esse card do Vegeta Acho que teve até um desafio do Dragon Ball Infinite History que precisava dessa categoria Mas já faz alguns meses né Já se passou um tempo de lá pra cá Então montei esse time novamente Não sei se foi a mesma estrutura e tal Mas alguns cards que eu tenho aí como preferência Os que eu acho mais interessantes E vou aproveitar aqui nesse evento Deixa eu só colocar aqui um itemzinho da Baba Porque ele tem um lance aí do ataque KO Então se for necessário eu vou precisar usar um item pra impedir isso Mas vamos lá E nesse meio tempo a gente vai comentando aqui sobre a categoria e os cards em questão O que eu faço aqui? Vamos pelo caminho do Ki Tipo, não vai mudar muito E beleza É engraçado Olha, se liga no canto inferior direito A rodinha aqui dos cards né Com o desenho dos cards Todo mundo Só os amarelão ó Só os cabeça de milho Mó barato Mas enfim O que nós temos aqui? Vegeta Tá? Então vamos fazer isso Colocar ele com o Bardock Link é legal ó Olha, e o cara ainda focou nos links dele Show hein Então sai um Pride Link principal aí de ataque dele Então com o Bardock fica da hora E vamos aqui Com você Não vai nem precisar Mas não vou mandar o super ataque Eita 4 milhões e 100 Dois suportes né Ali fazendo efeito Então Depois dessa destruição aqui Vamos falar um pouquinho sobre O time Ah, Goku Blue Beleza Ah, bom Vem uma de Vegeta Esperava que o outro Vegeta estivesse aqui Então qual que é a pegada? O líder é o Vegeta Super Saiyan 2 Tá? Card do Oldocan Fest Que chegou junto com o Goku Super Saiyan 2 Esse cara aqui Tá? E... São cards com transformação né O Goku vai pra Super Saiyan 3 E o Vegeta Vai para Mad Vegeta Inclusive muda o tipo né A classe na verdade Vai pra Extreme Então Esse é o líder Ele trouxe também De volta A categoria A categoria Resurrected Do Warriors Que você pode até aproveitar E um card Ou outro Mas implementou A categoria Super Saiyan 2 De maneira muito Efetiva Tá? Uma categoria muito boa Eu procurei Tô vendo aqui A escolha do time Eu procurei não fazer Algo tão absurdo Tipo Gohan AGL Queio e Caulifla LR A própria Kefla Transforme Então são alguns cards Que eu evitei Trazer aqui nesse time Mas tem O Gohan LR O Tec O Super Saiyan 2 Obviamente Enfim Tem muito card Brutão O Vegeta Super Saiyan 2 Também é o LR Então só card Sinistro Alguns que eu tenho Outros que Infelizmente eu não tenho Mas procurei fazer Uma estrutura mais Humilde Se a gente pode dizer Dessa forma Tem o Mad Vegeta Que é o principal parceiro Para o Vegeta Super Saiyan 2 E quando ele transforma Vira o Mad Vegeta Então obviamente É interessante Goku eu já falei E aí temos alguns suportes Esse Goku Super Saiyan 2 Com Aximus Awakened AGL Que funciona como suporte Da própria categoria Super Saiyan 2 Então muito legal Oferece 3 de Ki E 30% de ataque e defesa Além de ter valor De ataque e defesa Para ele próprio O Bardock Super Saiyan 2 Por mais que seja Um card antigo Mas tem um suporte Bacana E bons links Então vale a pena E esse Gohan Também é um suporte Que não tem muito O que acrescentar É apenas isso Tá Então esse é o time Muito bem Deixa Vou fazer isso daqui É pode ser O Mad Vegeta Vai fazer a festa Porque A gente está enfrentando O adversário O Goku Family E ele É um card nuker Ganha ataque e defesa Por cada orb Que você der para ele E se o adversário For o Goku Family Ele ganha ainda mais Então eu acho Que cada orbzinho Dá 20% de ataque e defesa Para ele Vamos conferir Mas eu acho Que é isso Eita Que já começou Com o crítico E já era Acho que o atropelo Vai ser tão grande Que a gente vai fazer Isso daqui Duas vezes Bom Agora Goku Blue Kaioken Ah E a transformação Para Mad Vegeta É legal demais Essa animação Eita Foi dos dois Que é um lance curioso A transformação Ela é baseada Na vida do adversário O adversário Ele tem que estar Com a vida Praticamente cheia Acho que acima De 80% E a partir Do terceiro Ou quarto turno Terceiro turno Quando o adversário Está com a vida De 80% Ou acima E aí vira uma Mad Vegeta Então Faz a festa A chance alta De stun Aumenta bastante A defesa Tem um valor aqui Bem alto De ataque E defesa Também Tem ataque efetivo Dependendo Da quantidade De orbs Que você der Para ele E a guarda Ativa Também Então ele tem As duas principais Habilidades De ataque E de defesa E tem esse problema Também Porque ele muda A sua estrutura De links Ele troca Ele perde Prepare for battle Ganha o ovo Na flash Então Nesse caso aqui Ele ficou bem Prejudicado Bom Fazer apenas isso E é o que tem Para hoje Mas ataque Vai ser efetivo Se liga na setinha Na setinha Para cima Eita É adicional Não vi Se esse é o meu Ou o do amigo O do amigo Está melhor do que o meu Inclusive com os links No máximo É o meu Ele tem uma cópia Tive essa sorte De conseguir uma cópia Dele E por conta Dessa questão Que eu acabei de falar Do ataque efetivo Ele e o Goku Têm habilidades Bem parecidas O Goku Ele também Tem esse ataque Efetivo Então por conta disso Eu fui aí Pelo lado Do adicional Jóia E aqui na passiva Dele Ele muda os orbs E ganha 20% de ataque Defesa Por orbs Obtido É que demora muito Infelizmente Para passar E mais 5% De ataque e defesa Por cada orbs Se o adversário For o Goku Family Ou seja Cada orbs Está valendo Para ele 25% De ataque E defesa É mole? Então aqui E fechou Já era Aí também Para O Goku Blue Foi E aqui Etapa final Vamos lá Agora já ficou Um pouquinho melhor Porque o Goku Super Saiyan 2 Está oferecendo 3 jiki Então facilitou aqui O O super ataque dele Alguns links ativando Show E Essa aqui é a questão Difícil você ter 6 orbs A disposição Mas tem pelo menos 3 Então o ataque dele Vai ser efetivo E você apenas Com esse Vamos lá Garoto Manda ver Esses Goku Super Saiyan 2 São cards Bem antigos 3 deles Tiveram Eximus Awakened O AGL O físico E o tech O AGL E o físico Eles são Praticamente iguais Muda Apenas um link Muda a questão Que um acumula Ataque No super ataque O outro Acumula não Ganha por alguns turnos Ataque O outro ganha defesa E um oferece Ataque Para aliados Super Saiyan 2 E outro Oferece defesa Para aliados Super Saiyan 2 E aí O restante Ele oferece Para todos Então Acho que esse daqui Vamos olhar Para ficar mais claro Ele tem Uma parte Vamos supor O ataque É para a galera Super Saiyan 2 E a defesa São para todos Os aliados Goku AGL Ataque 3 de ki E ataque Mais 30% Isso para Para todos Aliados E para a galera Super Saiyan 2 Defesa Mais 30% Entendeu Aí o físico É o contrário Ele oferece Para todos Aliados Defesa Em 30% E para Super Saiyan 2 Ataque Em 30% Então Uma diferença Bem pouca E agora Nós temos A duplinha Que eu tanto disse Aqui Temos É foda Que vai mexer Na estrutura Mas foda-se Vamos mandar Esses 8 orbs Para ele Ah temos 6 orbs Aqui para o Vegeta E aqui Também Fechou a festa 2 milhões E 800 Não mostrei Ali Mas Também não adiantava Ele estava Com todos Os links Ativos Então Legal demais Esse time Essa variante Super Saiyan 2 Protagonizada Pelo próprio Vegeta E Mad Vegeta E estamos Aqui de novo Pessoal Foi muito rápido Ali Do KineVend A gente sabe Como é Ainda com Esses cards Absurdos Então Mesma coisa Infelizmente Veio separado De novo O Mad Vegeta Do Vegeta Super Saiyan 2 Mas tudo bem Vamos correr atrás E por esse turno Aqui também Já era A animação Também De super ataque É bem bacana Olha lá Já era Beleza Vamos Vamos manter Assim É Manter Essa forma Mesmo Aqui E aqui Também São cards Bem legais Vieram aí Como Foram os cards Do final do ano Na versão japonesa No ano de 2019 E ano global Chegou ali Por volta de abril Algo em torno disso Bom Agora a transformação Do Vegeta É algo que fica Fora do seu controle Porque se você finalizar Na rotação anterior E na rotação seguinte Ele Vier Aí já vai Estar com essa transformação Garantida Então Não tem muito O que você fazer A esse respeito Super Saiyan Saiu um Erase É a mesma coisa Então vamos manter O Goku Super Saiyan 2 Tem um suportezinho Bacana Pelo menos na questão De De Ki Ah E o O Mad Vegeta Ele também é um Orb Changer Então você pode brincar Com isso também Ele muda os Orbs A GL Então eu deixei ali Alguns No campo E aí quando ele aparecer Vai poder mudar Esses Orbs também Se A rotação aqui Não finalizar ele Mas acho que não vai ser o caso Os dois suportes aqui Não vão ter Essa pressão não E o Super Ataque Ah Pensei que ia causar mais dano Tá de boa Então é um time muito rico Aí de possibilidades Pessoal E com uma Leader Skill Muito boa Também né Dicas de passagem Então com isso Você fica aí Tranquilão É Bom No caso aqui Ele está com todos os links Ativos Aqui apenas É Se fosse Se ele tivesse transformado Ele teria o Ouro na Flash Também É se o Ouro Tivesse como uma de Vegeta Então É Vamos lá Esse daqui Está como Vegetal Super Saiyan 2 Né E esse Orbs Aqui Para você Vamos ver aqui O dano 3 milhões e pouco Também card Com Ex-Tremes Awakened Se eu não comentei Se você não está ligado Também É um Um malandrinho aí Com Ex-Tremes Awakened Veio como surpresa Ele Né Uma de Vegeta STR E o Goku Super Saiyan 2 Anjo AGL Eram cards já bons né Mas aí anunciaram Ex-Tremes Awakened E a gente falou Tá Beleza Vamos Vamos aproveitar E aqui Pelo menos eu Para ver O Goku Como Super Saiyan 3 É Vamos ver aqui Nós temos O Kamehameha Beleza Quase todos os links Ativos Aqui temos 5 Orbs E do Goku A questão é a seguinte Então o Vegeta O Madi Vegeta Melhor dizendo Ele tem É Por Dar 3 Orbs A ele Ataque efetivo 6 Orbs Defesa efetiva Já Já o Goku Ele ganha Mais ataque Cadê A chance Ataque e defesa Em 33% E a chance de evasiva Também em 33% Com 3 ou mais Orbs Que você der a ele Com 6 ou mais Orbs Ele tem um ataque efetivo Então o meu aqui Duas cópias Full Adicional Mas Não teremos Eu acredito 6 Orbs Deixa eu ver Eu vou Não vai ter ataque efetivo Para o Madi Vegeta E é Também não adiantou Mas ele ganha mais ataque Então por isso Tem essa diferença Do Goku Super Saiyan 3 Para o Madi Vegeta Que o Madi Vegeta Ele é mais completo Então ele tem ataque efetivo Tem defesa efetiva Né De acordo com a condição Mas O Goku Ele causa mais dano Né Porque ele ganha mais ataque De acordo com os Orbs E tem um ataque efetivo Também Então nesse ponto O Goku Ele ganha na parte ofensiva Mas Questão de ser completo O Madi Vegeta Tá aí na frente Olha lá A esquiva Porra É de lei Ele esquiva um ataque Normal E aí depois Vem um super ataque E ele não esquiva Mas de boa Aqui não oferece perigo Toma ali É E aqui O outro Vegeta Acabou ficando Sem transformar Então Eu também Não dá para desprezar Esses Orbs Aqui Enfileirou Aqui Mais alguns E Fechou Pessoal Vamos ver Defesa Muito boa Lá vai 3 milhões E 600 Então Esse cara de meu Tá com duas cópias Tem muita gente Que tem ele 100% Infelizmente Não é meu caso Mesmo assim Faz esse Apavoro todo Então É isso Alguns linkzinhos Até evoluindo É um card Que vale a pena A gente viu ali Na rodada anterior Do amigo Com os links No máximo Então vale a pena Apesar de ter Mais links A serem evoluídos Então acaba Fazendo com o processo Seja um pouco mais longo Por ser um card Com transformação Mas vale a pena Então é isso Espero que vocês tenham curtido Essa ideia É um time Que eu acho que não é tão comum De você ver ele sendo utilizado Foi um time Que ficou em evidência Quando o Vegeta chegou Aí é o jogo E depois Meio que Se perdeu E por enquanto Eu acho que é apenas Um líder único Dessa categoria Acho que não tem outro ainda Pelo menos Não tem um líder real Para essa categoria Além do Vegeta Mas Se você tiver ele Ou tiver a possibilidade De adquirir Em algum momento Alguma grande celebração Vai te ajudar Porque a categoria é muito boa E tem várias opções Aí Cabulosas Tá legal? Então Desse vídeo É isso Espero que vocês tenham curtido Assim como eu falei E Aproveitei aqui As duas situações Eu precisava fazer o evento Para adquirir as medalhas E pensei aí Em trazer isso De uma forma de vídeo Resgatando Um outro time Que faz tempo Que não é apresentado Joia? Então Se gostarem Não se esqueçam de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Até a próxima Ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau